É rapaziada, pescaria Recanto Favre, ó, sabadão, 29 de abril, ó, saiu ali, saiu ali, ó Ó, ali também pegaram um, ó Ó lá, ó, ali, aquela turminha ali, ó E aqui, ó, Mauricião de Sumaré aí, ó Vou de bola aí, galera Ó, só patingão, hein Pescar Recanto Favre, sabadão, 29 de abril, 2023 Show Homem que pegou tambão de 22kg aí, rapaziada Hoje tá atolado até a tampa, ó Ei, campeão Tolado, campeão Achando que tudo dia é dia de glória Olha lá, as mulherada bagaçando lá também, rapaziada, ó De rosa lá, ó Aquela menina pesca muito, hein Ela pesca muito pra cunha, rapaziada Olha lá Sabadão, 29 de abril, olha lá Tá Não, olha Um quadro IP de peixe aí, rapaziada, ó Showzassa Um quadro IP de peixe aí, ó